Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Vamos esperar o pessoal entrar, pra gente conversar um pouquinho. Como é que vocês passaram o domingão aí? Tudo corre... Tudo certo? Gente, eu vou confessar pra vocês que eu tô com dor de garganta, dor de cabeça. E ainda de repouso, então não é fácil, né, gente? Mas é uma coisa que eu sempre digo, que nós não podemos se queixar, não podemos reclamar de nada, né? Deus, ele é o provedor da nossa vida, então não podemos reclamar. Gente, olha. Olha só que lindo esse gloss, gente. Meu Deus do céu, é lindo, ó. Os meus gloss aderam a pele que eu mandei fabricar por causa da transportadora não tinha chegado. Chegou ontem ontem. Eles são lindos. Esse aqui que eu tô passando é o de cereja. Meu Deus, uma maravilha. Eu tô passando de noite pra hidratar, porque ele hidrata. Então eu super indico você tomar banho e passar o creminho, né? E o glossinho pra não rachar a boca, principalmente aqui, né? Gente, hoje eu tenho uns assuntos bem loucos aí pra falar com vocês. E eu gostaria que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Eu sei. Josi, um beijo pro Davizinho, querida. Gente, eu sei que os assuntos que eu falo aqui parecem um pouquinho de louca, mas vocês vão ver que daqui uns anos vocês vão dizer que aquela doida tinha razão, tá? Primeiramente gostaria de agradecer as meninas da nossa comunidade, tá? Foram 10 mil cópias, aliás, PDFs vendidos do livro. Eu tô muito feliz, tá? Qual é a desgraça de hoje? Ó, começando pela tua desgraça. Eu vou te bloquear. Começou por você, tá? Bloqueada não vai ouvir o assunto, minha enxerida. Gente, sério, eu vou começar a bloquear. Deixa eu saco o bloqueio. Eu vou deixar aqui só quem consegue entender os assuntos. Os assuntos, eu digo que são um pouco de doido, assim, mas eu vou explicar com calma, tá? Porque como eu disse nos últimos dias, eu tenho repensado muito. Sabe quando tu cai na real, gente? Sabe quando tu cai na real e tu pensa, gente, meu Deus. Bom, o assunto da live de hoje é sobre a tecnologia, tá? Vocês podem se assustar um pouquinho com o que eu vou falar, mas assim como eu falo para as gurias lá da comunidade, se vocês da live quiserem pegar um caderninho para anotar, acho que é bem legal. Porque vocês sabem, né, que ainda eu tenho aquele problema de que se eu não provar, as pessoas acham que é mentira. O meu nariz está bem inchado, eu estou bem vermelha, gente. Vocês não reparem, é por causa da gripe mesmo, tá? Então, compartilha muito essa live. É uns assuntos bem interessantes que nós vamos falar aqui, tá? Eu vou abrir um pouquinho a cabeça de vocês para alguns assuntos, mas eu não quero que vocês se assustem, assim, que vocês fiquem pensando, meu Deus, e agora? Gente, é assim, esse homem, vamos chamar ele de o cara da tecnologia, eu acho que vocês sabem quem é, né? Eu não posso, deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor, para eu me explicar. Vocês sabem quem é, quando eu falar o homem da tecnologia, vocês já vão saber que é do bichinho lá que eu estou falando, né? Eu não gosto dele, tá? Porque eu sei qual que é o propósito dele, mas se você gosta, sinto muito, o problema é teu, porque eu não gosto dessa criatura. Bom, vamos lá. Como que vai ser daqui para frente? Tá? Como é que vai ser, Chalinha, daqui para frente? Sobre empregos. Primeiro, eu pergunto para vocês. O que vocês acham? Como que vai ser os empregos daqui para frente? O que vocês acham? Como é que vai ser, assim, na cabeça de vocês? Gente, não vai existir emprego daqui para frente. Como assim, Chaline? Não vai. Sinto muito em lhes informar. Mas, presta atenção, porque daqui 10 anos, daqui 5 anos, vocês vão ter essa live salva ou não, mas vocês podem ter anotado num papel. Então, anota aí, passa para a tua família, deixa a tua família me chamar de louco. Primeiro, presta atenção, não vai ter mais emprego. Sabe como é que vai ser o emprego? Vai ser assim. O cara da tecnologia, ele vai implantar um chip, tá? Na testa e no punho. para você poder criar o teu avatar ou a tua bonequinha. Tá? Aí, olha o que vai acontecer, gente. Lembra que eu falava para vocês do metaverso? Dentro dessa bonequinha ou desse bonequinha, dependendo se tu é homem ou mulher ou tu pode se fazer homem ou mulher, não tem problema, tu vai se criar como tu quer. Por exemplo, eu, vamos dar um exemplo, vamos pegar um exemplo aqui da Isabelle, Isabelle Pauline. A Isabelle Pauline, vamos supor que ela é bem magra, mas ela queria fazer uma cirurgia. E ela, ela queria ser um avatar peitudo, assim, bonitão, um avatar bundudo, assim, uma avatarzinha bunduda. Ah, tem a Maria, que é mais gordinha, a Maria quer ser plastificada no avatar. Lá vai ser a Maria plastificada no avatar. Ah, eu quero ser, não sei o que, vendedora de loja. Ok, tu vai ser. Só que assim, ó, nós vamos ter um salário único. Sim, meu povo. Sim, e vocês vão se surpreender agora com o que eu vou falar. pra vocês poder ter acesso ao emprego e o salário único de vocês, não é de vocês, é de todos nós. Todos nós. Da chaline sensitiva, do não sei quem, do não sei quem, todos nós. Talvez os famosos, né, as pessoas públicas, pode ser que ganhem um pouco mais. mas não é muito não, viu? Os shows, não terá mais. Os shows vão ser virtuais. Agora deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Ai, credo, abriu a porta do banheiro sozinha, olha. Abriu a porta do banheiro sozinha, gente, misericórdia. Deus confirmando, né, só pode. Deus é mais. Sangue de Jesus. É esse bicho da tecnologia ali, que só de falar, Deus é mais. Tá, vamos continuar com a prosa aqui. Pega teu chimarrão, se tu é do sul, se tu não é, pega teu vinho, sei lá, e senta aqui com a chai. Eu vou contar uma história bem de louco, mas de louco, louco, mas tu vai, tu vai entender, tá? O que que acontece? Dentro desta, dentro dessa, dessa plataforma, tu vai ter a tua profissão, tá? Tu vai ter a tua casa, vamos supor, eu não tenho uma casa dos meus sonhos, mas dentro da minha matriz, dentro da minha metaverso, eu vou, eu vou ter, tá? Eu vou, posso ter. Eu vou, só que agora, eu vou contar uma coisa, sobre o emprego, então, caiu na real. terá uma moeda única, e terá um salário único. Vai dar uma revolta isso, gente, que vocês não têm noção. Vai ser um valor para cada um. Sim, briguem comigo, façam o que vocês quiserem, mas, um, apenas um salário único, uma moeda única. só que assim, serão dois lados da moeda. Como é que eu posso explicar para vocês? Deixa eu tentar explicar para vocês entenderem. Vamos supor que tenha o Facebook, um exemplo, tá? Mas não é bem assim, mas só um exemplo. Vai surgir outras plataformas, tá? Eu não sei o nome, não consigo ver, mas eu sei que vai. só que vamos dar os nomes que já tem, né? O Facebook, o Instagram, tá? Vamos supor. Aí, nós vamos escolher um dos lados para trabalhar. E por fim, cada um, nós vamos se dividir em dois lados, o lado A e o lado B. E, automaticamente, nós estaremos escolhendo um dos lados, vocês entendem? Mas, de qualquer forma, nós vamos estar ferrados da mesma maneira. Desculpa a palavra. Aí, o que vai acontecer? Tá? Dentro de uma plataforma, eu vou ter a minha casa, por exemplo. Ah, eu tenho um sonho de ter uma casa de três andares. Lá vou eu fazer. Lá vou eu fazer. Aí, tem um vídeo de uma amiga minha, evidente, que eu não posso falar quem é, e que ela falou também sobre isso no canal dela. E que ela falava, né, sobre tecnologia e tudo mais. E eu tenho a mesma visão do que ela. As comidas vão ser virtuais. Agora, eu vou contar a bomba para vocês, que vocês não vão acreditar. Eu quero que vocês guardem esse dia, essa live, tá? No caso, quem estiver vivo, né, gente? porque do jeito que o mundo tá, se agarre com Deus quem puder, né? A gente brinca, mas a coisa é séria. Vamos lá. Como é que vai funcionar? Vamos supor, eu vou criar a minha mansão dentro da minha... aí vamos dar o nome de... aí, sei lá, como é que nós podia dar o nome do meu metaverso. Eu não sei se vai ser esse o nome, porque o metaverso já existe, mas vamos dar o nome disso para vocês entenderem, tá? Aí, tá, beleza. Eu criei e eu quero fazer compras de comida caríssima que eu nunca comi antes. tipo... Sabe aquele desenho The Sims que tinha uma vez? Não sei se vocês lembram, não sei nem se existe ainda. Tá. Daí eu vou lá e compro a comida mais cara que eu tenho dentro do meu avatarzinho lá. Eu posso comer o que eu quero. coisas que eu nunca comi eu posso comer lá dentro. Tá. Aí, o que que vai acontecer? Eu não vou mais precisar sair de casa. Pra quê? Ah, eu quero ir no... Vamos supor, eu quero ir em Londres. Ah, dentro da minha casa eu vou lá, eu arrumo a minha mala e eu tô indo pra Londres com os meus filhos, com os... arrumo as roupas que eu quero porque lá dentro eu vou poder escolher o que eu quiser. Eu não vou... Porque hoje em dia pra te comprar uma roupa de luxo, por exemplo, tu tem que ir até a loja e tu tem que ter dinheiro pra comprar. Senão eles não te liberam. Certo? Aí, pra te estar dentro dessa plataforma tu não vai precisar ter muito. Só que aí que tá. O que que acontece? Presta atenção. Essa pessoa também falava sobre isso e eu vou falar aqui com você sobre a comida. Chaline, mas como que a gente não vai comer? Existe estudos que diz que, tá? O corpo humano ele tá saciando uma vontade que não existe. Eu não sei como a ciência vai explicar isso, mas a gente vai esperar pra ver. Tá? Tudo vai ser virtual. Pouca coisa que a gente vai comer na vida real. porque aí o carinha lá da tecnologia que eu não posso falar o nome ele vai começar vai faltar tanto alimento tanto alimento que a ideia dele vai ser essa. Vai ser essa. E aí o nosso cérebro ele vai se acostumar. Vai ser tipo um joguinho de robô. E quando que vocês vão saber que isso tudo que eu tô falando é verdade? Tá? Presta atenção. Antigamente quando se falava em como é que é o nome gente daquela ai como é que é dessa peraí da inteligência artificial aquela bonequinha Sora como é que é o nome dela? Vocês lembram? Eu não consigo lembrar gente eu não consigo lembrar o nome dessa criatura da boneca que inventaram só sei que ela tem um nome com S eu acho que é eu tinha estudado pra falar pra vocês e agora me fugiu o nome parece que eu tô com uma amnésia enfim vocês lembram a bonequinha? Ai eu não sei gente o nome mas enfim depois eu coloco no grupo se tá enfim veja bem se há 10 anos atrás eu falasse pra vocês gente olha vai ter uma tecnologia chamada inteligência artificial aonde tu vai poder fazer tudo lá vocês iam dizer o que? louca doida pirada pirou na batata e não não gente está acontecendo dentro da inteligência artificial presta atenção quantas coisas que você consegue fazer você consegue criar um filme você que consegue se vestir de heroína de herói você consegue se colocar dentro de um filme você consegue fazer tudo 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 só que isso é só a ponta do iceberg e como eu falei muitos pedó vão se aproveitar da situação então assim o que eu quero explicar pra vocês essa inteligência artificial é só o começo o que vai vir é muito pior na verdade já está acontecendo mas algumas pessoas sabem outras não então dentro dessa matriz Ana Lache design confusa pra explicar as coisas então é só tu se retirar tá bom confusa é esse teu nome que a tua mãe te colocou misericórdia não se sabe se é Ana ou se é Lache então assim roupas comidas tudo só que assim ai mas eu não vou participar disso então tu vai morrer de fome tu vai morrer de fome porque tu vai ter que o chip que o carinha lá vai implantar em nós vai te dar acesso pra te entrar dentro desse empreguinho teu vocês estão entendendo o que eu tô falando então assim se preparem gente que vocês vão ver nos noticiários tá que como é que é que é difícil de explicar sabe gente nem eu não sei direito daí é ruim de explicar é como se imagina que tu tá dentro de um filme tá só que imagina que dentro desse filme tu vai conseguir fazer tudo que tu quer por exemplo ai eu vou visitar minha avó que já morreu eu vou fazer o bonequinho dela e vou lá na casa dela então assim e outra coisa outra coisa se você não aceitar você não vai ter direito esse chip ele vai te dar direito a várias coisas ele vai ter os teus documentos a tua altura o teu tipo sanguíneo e tudo mais só que se não tiver ele como eu falei tu não vai conseguir ter o cartão do SUS tu não vai conseguir ir no banco daqui uns dias nem banco não vai ter mais ai ai mas eu sou dentista não vai ter emprego gente lá os teus funcionários vão ser tudo robozinho vai ser tudo a inteligência artificial daí pra que que tu vai contratar vai ser tudo assim então assim o que eu quero dizer pra vocês que não é um futuro porque hoje eu perguntava pra Deus né o porque que esse homem que eu tenho ranço desse homem eu posso ver na minha frente esse tal de esse cara da tecnologia olha e tem gente que acredita ainda né pelo amor de Deus aí o que que nós vamos fazer eu como crente em Deus eu jamais gente jamais colocaria só que daí como que nós vamos mas daí que solução que nós meros mortais vamos ter os teus cartão de créditos vão estar incluso no chip tu vai chegar no banco a pessoa vai dizer qual que é o nome do teu chip não tenho chip bah então tu não tem direito a cartão de crédito qual é o número do teu chip pra te poder sacar tua aposentadoria não tenho então então não tem então não tem aí assim por isso que eu disse assim a solução porque eu tô lendo bastante a bíblia inclusive eu tô colocando muito no grupo sobre isso a gente tá estudando por partes hoje nós estudamos um pouco de Daniel hoje nós estudamos um pouco de apocalipse lá no grupo tá então assim ó é muito difícil eu falar aqui pra vocês as verdades porque tem gente que acha confuso que nem a a Lash ali sei do que mas é difícil é muito difícil quando foi foi criado os celulares da Apple os óculos virtuais gente com óculos virtual tu consegue fazer tudo ali no Master por exemplo aqui de Erechim o meu filho adora né tem um óculos virtual que tu fica na água com o Bob Esponja as sensações que tu tem ele tá se afogando ele tá subindo a montanha e tu não tá então assim quando vocês souberem o poder do cérebro de vocês vocês não tem noção só que o fulano da tecnologia ele tem noção disso e por isso que eu digo eu tô fazendo tudo nos grupos porque ele sabe quem é inteligente o sistema não gosta de pessoas inteligentes não que vocês não sejam mas quando eles perceber que alguém acordou e tá alertando outras pessoas minha fia vocês não tem noção vocês não tem noção do que vai acontecer então tem toda uma agenda programada lógico que a questão tem o chip aquela parte do chip que vai fazer gente deixa eu virar pra cá né porque eu não posso ficar muito do lado direito minha nossa que barrigona tem aquela parte do chip que as pessoas por exemplo que tiveram paralisia facial elas vão conseguir se comunicar isso por um lado é bom né se tu for ver assim de certa forma o teu familiar vai conseguir passar o que ele tá sentindo as pessoas que tem problemas especiais elas vão conseguir trabalhar na internet e vão ter os direitos iguais como qualquer outra pessoa só que nós sabemos que isso é uma bondade camuflada de diabinho né é da besta sabe então assim ó eu não sei o que dizer pra vocês e nem como que nós podia sair dessa só que o que eu digo é que assim ó é importante que vocês orem só que lembra que eu falei ontem na live não sei se foi ontem acho que foi ontem né que daqui sete meses isso iria começar a se mostrar muito forte iria começar em outros países e eu creio que aqui no Brasil ele vai vir por último tá só se eu tiver muito enganada porque sempre é por último né então assim ó não é um futuro futuro lá daqui 50 anos é um futuro logo ali tá e outra coisa que vocês vão ver cadê seu marido está com frio meu marido saiu meu marido não precisa ficar grudado em mim meu marido não precisa ele não é cobertor tô com frio tem coberta tá louco gente vocês me matam inclusive eu mandei ele comprar um 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 roupão de dinossauro pra mim juro por Deus um roupão porque aqui é um frio de rachá vocês entenderam o que eu quis o que eu quis dizer pra vocês vai ter dois lados ó então presta atenção vai ter dois lados tá vocês vão escolher como se fosse facebook e instagram vocês vão passar a escolher tá e outra coisa é tudo vai ser dosado na nossa vida o horário que a gente sai de casa quantas vezes a gente sai de casa e outra a questão climática vai tá tão horrível gente tão horrível que nós não vamos mais conseguir sair de casa com facilidade só que o que que eu queria falar pra vocês hoje mesmo que eu me preocupei eu nem ia fazer live hoje porque como eu falei minha cabeça tá latejando desde ontem porque eu peguei um gripão que meu deus do céu então vamos lá sobre israel tá gente é lembra na live da semana passada que eu falei pra vocês que que nada ia parar nos céus mas que deus ia derrubar um grande homem que ele governava um país que que aconteceu que que tá acontecendo com esse homem do irã nem acharam ainda né porque as mãos de deus eu vou achar a previsão pra postar ainda não consegui porque eu fiquei atendendo de tarde agora vamos falar deixa eu falar com você sobre israel gente israel tá olha vou dar um prazo vamos botar um um prazo de umas quatro semanas tá umas quatro semanas tá quatro semanas israel ele vai despertar presta atenção primeiro eu não sei como que vai ser a ordem também eu não sou deus né gente nem quero ser perto né porque deus é perfeito ele vai falar assim que ele quer fazer um acordo de paz referente a isso a tal coisa tá e as pessoas vão acreditar só que assim passado umas duas três semanas de novo eles vão mudar de ideia que eles não querem mais aquele tipo de paz e eles vão quebrar um contrato um aperto de mão da falsa paz lembra que eu venho falando pra vocês três anos gente vai chegar o tempo da falsa paz só que aí o outro lado que recebeu o aperto de mão entre aspas falando do modo literário vai se revoltar e aí gente vai vir a G de mansinho de mansinho de mansinho tá eu vou ser bem sincera eu até consigo visualizar qual é a outra parte envolvida aí com a questão de Israel tá mas não venha o caso e eu não vou falar somente lá dentro do grupo como eu falei então vocês vão ver uma falsa paz e ali que começa tudo 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 tá então prestem atenção no que eu vou falar pra vocês e o que vocês vão ver daqui pra frente tá mais uma vez pro pessoal do Rio de Janeiro gente eu não sei mais nem como avisar vocês eu não sei mais nem como falar assim explicar expressar a dor que eu ah inclusive hoje no grupo eu comecei a falar de Israel me deu um desespero gente porque eu via crianças eu via jovens tentando passar o muro e eles não conseguiam de jeito nenhum vai ser terrível vai ser terrível gente prestem atenção nos noticiários tá sobre o Rio de Janeiro eu já venho falando já venho alertando e eu acho que não cabe mais eu ficar falando talvez quem acredita acredita né e quem não acredita o que que nós podemos fazer não se tem muito o que fazer né pessoal olha só eu vou tomar um banho como eu falei pra vocês a minha cabeça tá doendo bastante mas é porque eu né inventei disso aí ontem na chuva e agora eu tô gripada né e a minha cabeça dói gente que fico sensível até na luz tá sobre o sobre o presidente do Irã eu já vou lá colocar no grupo pra vocês porque vocês não sabem né mas como eu falei eles derrubam tudo que tem a ver com esse tipo que tem a ver com a G né tu falar a palavra aqui eles vão lá e derrubam o teu Instagram tá e oi Castelani oi Ana Paula tudo bom a Lenite a Mila Eugênia gente então assim ó tem tanta coisa que vem por aí né que a gente tem que ir com calma pra gente não enlouquecer né tanto a pessoa que vê as coisas quanto a pessoa que recebe as informações sobre Santa Catarina lembra que eu tinha falado pra vocês no grupo eu até tive né a ousadia de pegar uns áudios do grupo e colocar eu falei pra vocês de Santa Catarina no grupo daí eu achei né oi Evaldo tudo bem um beijo pra tua esposa o Celso que está sempre aqui na live oi sou a Letícia oi Letícia a Ângela então gente o que eu queria dizer pra vocês tá daqui a pouquinho daqui a pouquinho não que eu costumo sempre gente entrar lá na comunidade meia noite porque olha como é que é a minha rotina daqui eu vou tomar banho depois que eu tomo banho eu vou comer um pouquinho depois eu atendo algumas pessoas que fica ali né que sempre tem e depois também inclusive eu vou lá pro grupo e mando milhares de áudios e estudos né na verdade nos últimos dias eu tô aproveitando que ainda não ganhei nenê tá e tô entrando às vezes eu entro duas vezes lá no grupo mando áudios enquanto eu tô aqui deitadinha e eu queria chegar lá e falar mais com você sobre Santa Catarina então se você é de Santa Catarina por favor tá eu peço que você entre lá pra ouvir o que eu tenho pra te falar e quem não viu os áudios eu botei aqui uma parte que eu tinha falado com as alunas lá tá e eu queria falar uma coisa vou passar um kit de sobrevivência pra vocês tá é um kit de sobrevivência do que vocês precisam ter na mochilinha de vocês é um uma lista que eu fiz tá que eu acho que é necessário pra questão de sobrevivência mesmo como eu disse esse grupo é de sobrevivência e é importante que vocês estejam lá queria que você super entendesse pessoal que não é pago o grupo ele é um bônus pra quem compra o livro tá e assim gente pessoal que tá lá tá gostando deixa eu ver vamos falar sobre Maceió também hoje tá sobre Brasília vou passando aos pouquinhos pra cabeça de vocês não bugar mas ao mesmo tempo eu vou dar um exercício de meditação tá um exercício de meditação pra vocês relaxar eu vou deixar o mantra também tá então eu gosto de ai que bom que tu tá gostando Adriana fico bem feliz tá gente estão fazendo o caderninho que eu pedi pra vocês vou deixar lá pra vocês então o kit pra vocês olhar o mantra e também nós vamos conversar de vários assuntos as meninas do grupo já estão acostumadas né que eu que eu falo sempre a meia noite por que gente eu não paro mesmo deitada tá eu tô aqui deitada eu tô respondendo direct eu tô respondendo consulta eu tô não sei o que gente a minha vida assim não para de jeito nenhum tá então ainda não fiz o caderno Mari faz o caderno tá é bem importante tu fazer o caderninho não sei se tu viu Mari ontem eu coloquei a capa lá pra vocês colar tá é e é bem importante que vocês ah e hoje eu vou fazer também revelações pro pessoal do grupo tá seguidores aí quem se identifica guarda o áudio pra ver se é consigo se sentir que é consigo guarda o áudio tá vamos falar sobre várias coisas e às vezes eu falo a mais do que eu falo aqui às vezes eu falo a menos mas tudo intuito é pra alertar vocês tá bom gente eu vou pessoal façam os caderninhos tá porque semana que vem eu vou abrir o grupo pra mim ver e quero compartilhar no feed os cadernos lindos de vocês decorem eles tirem um tempo pra decorar colam as sabe faz coisa vocês já fizeram os mapas do sonho garanto que não fizeram ainda né então hoje vai ter cartas lá no grupo tá eu vou fazer a noite da cartas a madrugada das cartas com vocês tá eu vou fazer a madrugada das revelações hoje lá então vocês se preparem que quando vocês acordarem amanhã vai tá cheio de áudio aí tu coloca um fonezinho e tu ouve se tu se identificar com alguma com certeza tu vai saber que é pra ti tá eu vou falar alguns nomes placa de carro e tudo mais tá então hoje eu acho que vai ter muita coisa pra vocês poderem tá vendo a semana inteira quero falar de Florianópolis também quero falar de tanta coisa hoje que os na verdade eu quero desabafar lá porque eu disse pra minha amiga hoje amiga desde que eu acordei hoje tô com uma sensação estranha mano loreio não estou conseguindo entrar no grupo então faz assim quando tu clicar no link veja bem tu vai clicar tu vai abrir na tua plataforma tu cadastrou um e-mail certo tu vai ter lá escrito baixar pdf quando tu baixar o pdf lá vai ter um grupo pra ti um número de um grupo pra te poder entrar ou se não onde tá escrito baixar pdf do lado tá escrito entrar no grupo do telegram você tem que ter telegram e baixar o telegram caso tu não consiga tá aqui no feed tem um número de suporte que o pessoal da last vai te ajudar eles não deixam ninguém de fora tanto que ah nós vamos falar eu vou falar pra vocês se eles vão encontrar o presidente ou não e se ele está morto ou não tá bom porque lembra que eu já coloquei a previsão lá sobre o avião caindo esses dias né um beijo tá o pessoal que está no grupo tem que se vestir de branco hoje pra poder se conectar comigo quem puder botar um pijaminha branco pra poder né se conectar comigo pra eu poder ver vocês eu vou falar tentar ver casas placas tudo tá então assim se puderem ficar de branco o pessoal que está entrando no grupo por favor é super fácil de eu vou botar o vídeo no instrui de como tu entrar no grupo pra facilitar pra vocês tá bom combinado assim lembrando que tem que deixar o copinho de água hoje também de noite do ladinho e amanhã de manhã joga a aguinha fora um beijo gente durmam com Deus desculpa não poder ficar muito hoje eu não tô legal como eu falei há dois dias a minha cabeça tá latejando mas não é pressão a minha pressão sempre tá 11 por 7 agora né porque no começo eu tô mais com gripe mesmo tá então eu vou me alimentar vou tomar meu banho passar os meus produtos né e que é o que vocês compraram também que é muito bom e depois eu vou lá no grupo fazer tudo que eu falei mas tenham calma né porque vai ser vários áudios então vocês podem enjoar da minha voz mas vão ouvindo no dia a dia não precisa ouvir tudo de uma vez só não é obrigado a ouvir todos os dias ah hoje eu não quero ouvir beleza então eu vou ouvir amanhã eu estarei a meia-noite lá tá bem um beijo e até mais um beijo